Olá, a vermelha já está ali falando, desce daí branquinha que eu quero subir no ninho. Só que essa vermelha, a caipira está na primeira caixa, a branquinha está na segunda e essa vermelha aí ela bota na terceira. Ela sobe aí e passa para a terceira caixa. Por mais nenhum que faça, elas ainda ficam procurando outro lugar para botar. Elas não gostam de lugar muito aberto nem muito frequentado. Agora resolveu vir botar aqui. Eu coloquei essas caixas aqui em cima para proteger da chuva, porque eu preciso usar essas caixas mais tarde, essas tábuas. Aí uma outra galinha veio e botou aí. Aí ela descobriu que tinha uma galinha botando aí, ela começou a beirar. Aí eu peguei e fiz um ninho no andar de cima, que é mais para cima da cabeça dela, para frente. E outra aí onde está perto, onde ela está a cabeça agora, entrando. Aí vamos ver onde que ela vai entrar, se ela vai entrar no de baixo ou no de cima. Sempre eu deixo outros lugares à disposição. E olha a outra aqui reclamando, porque ela está lá entrando no ninho dela. Porque essa daqui que estava botando lá, nenhuma tinha descoberto esse lugarzinho lá agora. Ela está vendo a outra entrando lá, ela está demonstrando ciúmes. Olha lá, ela vai ficar ali mesmo. Vamos ver, porque tem coisa que galinha não demonstra inteligência, mas tem outras que ela já demonstra uma inteligência fantástica. Ela não é dessas galinhas índia, que é bem fininha. Ela é dessas galinhas tipo ródia. Ela é amiga da garnizezinha, que é do vizinho. E essa aí também é do vizinho. E a outra está aqui, ó, barulhando na minha orelha. Entrou. Não posso nem chegar perto, porque essa aí sempre foi arisca. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Dando uma volta no meu quintal e filmando algumas curiosidades.